Tem alguém com saudade de rotina capilar aqui nesse canal, gente? Porque eu tô morrendo de saudade. Gente, eu já perdi as contas de qual day after que eu tô. Essa semana foi bem corrida, a gente tava dormindo mal esses dias, tava bem cansativo. E eu não consegui lavar meu cabelo e também tava muito frio. Hoje é o dia que tá um pouco mais quentinho essa semana, mas hoje é sexta. A semana inteira foi muito, muito, muito frio. Então, assim, juntou o cansaço com o frio, não tava lavar meu cabelo. Então, eu praticamente passei a semana toda sem lavar o cabelo. E eu ainda tô naquela fase de pós-parto que meu cabelo tá com uma queda, assim, mais acentuada. Não tá caindo tanto como já caiu antes, mas não tá a queda normal dele ainda, sabe? Então, eu ainda tô com um pouquinho daquela queda mais acentuada por causa do pós-parto. E aí, juntando todos esses dias que eu fiquei sem lavar o cabelo, hoje eu já tô esperando que eu vou ter um pouco mais de dificuldade pra desembarassar o meu cabelo. E também que ele vai cair bastante, tá? Eu vou mostrar pra vocês a quantidade que ele vai cair. Já tô, assim, me preparando mentalmente, psicologicamente, emocionalmente pra tudo isso. Porque a rotina capilar de hoje tá, assim, daquele jeito, sabe? Daquele do lixo ao luxo, sabe? Hoje eu vou usar esse shampoo aqui. Eu vou usar os meus produtos que eu usei no Eloísio agora. Eu dei banho nela agora, fiz uma rotininha capilar no cabelo dela também. E nela, gente, eu uso os meus produtos, tá? Já tem tempo que eu não uso nela produtos infantis. De vez em quando eu uso, assim, quando tem algum. Mas eu percebo que os meus produtos dão muito mais certo no cabelo dela. Então, eu já uso os meus produtos. É claro, né? Que os produtos que eu uso não tem nenhuma química, nenhum componente que seja muito agressivo. Então, são produtos mais leves, né? Com componentes que ela pode usar. Então, eu me responsabilizo pela minha filha e uso os meus produtos nela. E vejo que o cabelo dela dá um resultado muito, mas muito melhor quando eu uso os meus produtos do que quando eu uso produtos infantis no cabelo dela, sabe? Então, esses produtos que eu vou usar no meu cabelo aqui agora são os mesmos que eu usei nela hoje, na rotininha capilar do cabelo dela hoje. Eu vou usar o shampoo da linha Carité, da Soul Power. E vou usar essa máscara aqui, Danos Vorazes, da Lola. Gente, essa máscara é muito boa. Esse shampoo aqui é um shampoo que não resseca em nada meu cabelo. Ele é um shampoo bem nutritivo. Ele é arterolado, sabe? Ele deixa o meu cabelo limpinho. Pra mim, ele não perde em nada na limpeza. É um shampoo que limpa muito bem o couro cabeludo. Mas, ao mesmo tempo, os fios ficam macios. E como eu falei com vocês que eu tô sentindo que eu vou ter um pouco mais de dificuldade pra desembarassar o meu cabelo, eu não posso usar aquele shampoo tão adstringente, sabe? Aquele shampoo mais detox, assim, que geralmente deixa o cabelo mais aramado, sabe? Porque isso daí ia dificultar ainda mais pra desembarassar o meu cabelo. Então, o mais importante pra mim é que hoje é um shampoo que limpe o meu cabelo ao mesmo tempo que não deixe ele ressecado. Deixa o couro cabeludo bem limpinho. Porque, gente, quase uma semana sem lavar. Vocês imaginam como é que tá aqui a situação do couro cabeludo. Então, tem que ficar limpo mesmo, mas sem ressecar os fios, né? Então, por isso que eu escolhi esse daqui. E também um tratamento que seja profundo. Então, como eu sei que essa máscara aqui é muito boa, que ela trata realmente o meu cabelo, e é rápida também o tempo de ação dela, né? Porque vai ser durante o banho. Então, por isso que eu escolhi essa daqui também. Então, vamos lá começar e depois a gente vai pra finalização. Então, eu vou começar mostrando pra vocês aí qual a situação desse cabelo antes de lavar, né, gente? Eu prometi do lixo ao luxo. Então, nem que mostrar antes e depois, gente. Ele tava muito embolado. Olha isso. Tava todo embaraçado. No day afters, né, gente? E não é bom, vocês sabem. Essa é a dica minha, que eu mesma tô dando pra mim. Não é bom a gente ficar com os day afters assim, porque depois, na hora de lavar, a gente acaba perdendo muito mais fio do que deveria, né? Então, comecei lavando a primeira vez com o shampoo. Enxágo bem. Perdi meu brinco aí no meio da situação. E venho com a segunda vez com o shampoo. Gente, nota que nessa segunda vez já dá bem mais espuma, tá vendo? Como é necessário lavar duas vezes. Principalmente porque eu tava tantos dias sem lavar, né? Então, só uma lavagem com shampoo não ia funcionar pra mim. Realmente não ia dar. Então, agora, com o cabeludo limpinho, vamos pra máscara. Gente, essa máscara é bem consistente. Começa aplicando ali, mais concentrando, assim, no comprimento do cabelo, né? E meu cabelo já tava caindo bastante, ó. Nossa, enquanto eu ia passando a nole, já ia caindo um monte. E eu vou mostrar pra vocês aí a quantidade total dele, que vai cair. E tive que ir separando em mechas, tá? Pra ir desembaraçando. De baixo pra cima, cada mechinha. Porque se fosse tentar desembaraçar todos juntos, sem dividir em mechas, não ia rolar. Ele realmente tava muito embaraçado. Eu gosto bastante dessa escova que eu tô usando. Vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês. Ela é ótima pra desembaraçar, gente. Gosto bastante. Gente, consegui desembaraçar. Aleluia! Olha que alívio! Jesus, parece que eu tiro os 30 quilos da minha cabeça. E eu tirei aqui da escova o cabelo, juntei aqui os cabelos que caíram pra poder mostrar pra vocês, ó. Foi essa aqui a quantidade que caiu. Ó. Até que eu esperava mais, sabe? É muito cabelo, é muito cabelo. Mas pela quantidade de dias que eu fiquei sem lavar, gente, eu esperava uma queda bem maior. Então até que tá ok, né? Eu tô com as minhas vitaminas em um dia, graças a Deus, eu tô tomando tudo regular, din. Regula. Regula. Tudo certinho. Então isso faz muita diferença pra mim também, porque geralmente quando eu tenho queda capilar, é por causa de vitaminas. Então quando tá tudo certinho, regradinho, eu percebo muita diferença na minha queda. Então diminui bastante. Então eu acho que era pra ter caído bem mais, pelo que eu conheço meu cabelo, pela minha experiência, sabe? Tô satisfeita com essa quantidade aqui, pra mim tá beleza. Agora, o meu cabelo tá... Ai, gente, olha que delícia. Como eu tava querendo isso aqui. Tá todo enluvadinho, tá vendo? Bastante creme, bem desembaraçado. Dessa forma, com o cabelo bem desembaraçado, o produto consegue agir em todos os fios, né? Então quando a gente passa a máscara, é muito importante desembaraçar o cabelo. Deixar ele assim, bem alinhadinho, né? Pra gente conseguir um melhor resultado do tratamento. Agora eu vou prender o meu cabelo, vou terminar o meu banho. Então nesse tempinho que eu vou terminar o meu banho, o meu cabelo... O tratamento vai agindo no meu cabelo. E aí depois eu vou enxaguar e venho fazer a finalização com vocês. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos finalizar agora? Mô, vem cá mostrar o seu cabelo. Olha só, gente, cabelo dela é isso. Falei com vocês que tinham usado os mesmos produtos, né? Que eu usei no meu. Olha isso, meu Deus. É muito linda, mamãe. E caixinha. E aí, eu vou só... Ó, detalhe, sem finalizador, tá? O cabelo dela eu só lavei com o shampoo e com a máscara que eu mostrei pra vocês. Não usei produto nenhum pra finalizar. Só desembarassei mesmo. E deixei soltinho. Secou sozinho. Ai, gente. Só que a mamãe vai usar creme de pentear. Então, o que eu vou usar é o da mesma linha do shampoo que eu usei, que é o da linha Carité da Soul Power. Vocês veem que a textura dela é bem diferente da minha. Quase eu não uso creme de pentear nela. Mas quando eu uso, aí eu uso um pouquinho do meu também. Então, dos produtos que eu uso também, eu uso um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E com o cabelinho dela bem molhadinho, que dá pra espalhar bem. E aí, uso um pouquinho dela. O meu cabelo tá aqui pra dentro do roupão. Daquela hora que eu enxaguei o cabelo lá no banho, que eu mostrei pra vocês da última vez aí. Eu saí do banho. E aí, eu dei mamar pra Thayla. Então, o meu cabelo tá aqui há um tempinho já. Deve tá aqui uns 10, 15 minutos. Porque foi o tempo de eu dar mamar pra ela. Então, ele já deu uma secadinha, sabe? Ele não tá tão encharcado, não. E é dessa forma que eu vou finalizar ele agora. Deixa eu finalizar o cabelo. Olha aqui, ó. Ele não tá pingando água, sabe? Tá só úmido. Gente, eu uso muito esse creme. Eu uso muito ele. Eu uso muito essa linha toda. Ela deu bem certo no meu cabelo, sabe? Eu uso mais um pouquinho aqui, gente. Que eu vou passar na parte mais de cima do cabelo, assim, ó. Então, eu concentro a maior parte de produto do comprimento pras pontas, né? E o que sobra, assim, um pouquinho... Com licença, garota. E, assim, só um pouquinho mais pra cima, mais pra porra. Hoje tá difícil. Só um pouquinho de produto mais pra próximo da raiz, sabe? Vou separar em mechas aqui. Vou fazer uma fitagem mais bagunçadinha hoje, sabe? Como meu cabelo tá bem desembaraçado, gente, muito macio, muito pedraçado. Nossa, a rotina capilar, eu tava precisando dela. Então, eu acho que tá bem mais facinho aqui de finalizar, ó. Olha só. Tá deslizando, sabe? Então, eu vou meio que desfiando ele aqui com os dedos. E depois eu venho com esse pente aqui, que ele é bem fininho, ó. Só pra fazer aquela fitagem mais bagunçadinha, sabe? Só pra ir desfiando ainda mais. Mas o objetivo maior aqui nessa finalização é o resultado de volume. Então, quem fizer essa finalização aqui vai sentir o cabelo mais soltinho, mais levinho. E, consequentemente, mais volumoso. Ainda que o creme que eu tô usando é um creme bem consistente, né? É um creme bem concentrado. A quantidade que eu usei é uma quantidade razoável, né? Não é muito creme. Principalmente pro meu cabelo que suga muito produto. E também finalizando dessa forma aqui, deixando o fio bem soltinho. Os cachos bem, sabe? Cada cachinho tá bem fininho, tá vendo, ó? Não tá aquele cacho muito junto. Aí o cabelo fica levinho, mesmo com o creme mais consistente. Então, o segredo pra essa leveza e pra esse volume é desfiar sem dó. Sem dó. Então, eu desfiei primeiro com a mão, depois venho com o pente, depois com a mão de novo. Sempre separando bastante o cabelo, sabe? A mamãe. É difícil. Você tá passando creme na boca, pode não. Então... Aqui na parte de trás, gente, eu vou fazendo uma fitagem mais caprichada, que essa parte aqui do topo, né, é a parte mais porosa do meu cabelo. Então aqui precisa de uma tensão mais especial, sabe? Se eu desfiar demais aqui, ele acaba ficando muito sem definição. Então aqui, olha lá, tá vendo? Até que embaraça mais. Essa partezinha aqui, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Então ela precisa de uma tensão especial, muitas vezes até de mais produto, sabe? De uma fitagem mais bem feita. Aí vai chegando essa parte da frente aqui, eu vou repetindo a mesma coisa. Eu vou dividindo aqui, ó, fazendo uma linha assim, fazendo a fitagem jogando pra trás, sabe? Eu precisei passar um pouquinho mais de creme nessa parte do topo, porque eu tava sentindo que ela tava bem seca. Ela suga muito o produto, sabe? Muito rápido. Aí agora, gente, pra deixar ele mais soltinho ainda, eu vou jogando assim pro lado e desfiando ainda mais com os dedos. Ele vai secar bem leve, bem soltinho. E é isso. A partir de agora não toca mais no cabelo, tá? Eu vou deixar ele secar naturalmente. Então no processo de secar a gente não mexe no cabelo, porque senão a gente acaba atrapalhando o resultado. Então agora, ó, jogou pro ladinho, ficou... Aqui não bota a mão. Faz nada agora. Só espera o cabelo secar. Graças a Deus hoje tá mais quentinho, né? Falei com vocês que esses últimos dias tava frio. Só que hoje o tempo tá bom. Tá gostosinho. E aí eu acho que ele vai secar bem rapidinho. Então vou deixar secar naturalmente e depois eu mostro ele seco pra vocês. O cabelo secou. Secou muito, muito rápido. Muito rápido. Foi questão o quê? Nem duas horas. E tá sequinho, ó. Tá com esse aspecto parecendo molhado, mas é porque tá durinho de creme ainda, né? Então vou quebrar o durinho aqui com vocês e mostrar o resultado final dele, ó. As meninas tão dormindo agora por esse silêncio. E olha só como é que ele tá. Viu que secou bem soltinho daquele jeito que eu falei? Olha só, gente, os cachinhos bem fininhos, bem... Não tem nada daquele cacho grossão que você tem que separar, sabe? Então quando você faz desse jeito, deixando o cabelo mais soltinho, desfiando ele, ele seca bem soltinho, assim, bem leve. Agora eu aperto, ó, e puxo. Aperta, puxa, aperta, puxa e faz isso no cabelo todo. Jogo pra frente, pra balançar. Aqui, gente, eu posso escolher o lado que eu vou deixar ele, porque como eu fiz a ficagem aquela hora toda pra trás, ele fica sem divisão, sabe? Então pode ver que qualquer lado que eu jogar ele, ele vai ficar sem marcação nenhuma. E tá pronto o sorvetinho. E aí, olha, gostaram do resultado? Bem volumoso, soltinho, leve e definido. Do jeitinho que eu gosto, gente. Depois que vocês fizerem essa finalização, essa rotininha capilar aí, pegando alguma dica do que eu ensinei aqui, me conta aqui nos comentários se eu quero saber, tá? Eu gostei demais do resultado. Muito! Eu tô muito satisfeita. Deixa eu já aproveitar pra finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de assistir, ficar um pouquinho gentil mais comigo aqui e saber mais, né, dos meus cuidados capilares, como estão. Eles estão muito básicos, vocês estão vendo? Mas, gente, a realidade, né? Meu dia a dia não me deixa fazer um milhão de coisas no cabelo e ele tá muito saudável e muito lindo, mesmo eu fazendo as coisas mais básicas, né? Uma rotina capilar mais enxutinha, sabe? Pra você ver que funciona. Sabe? Mesmo pra você que não tem muito tempo, fazer aquela coisa mais rapidinha, às vezes usar só um shampoo e uma máscara, fazer a finalização mais rápida, funciona também. O importante é o cabelo tá saudável, né? E pra isso a gente precisa manter, sempre repondo, né, os nutrientes, as vitaminas, a hidratação, nutrição, reconstrução, rotina capilar, seguindo o cronograma capilar, é sempre muito importante, mesmo que a gente não fique tão presa, sabe? Tão obcecada nisso. Funciona. Funciona. Mesmo quando a gente faz de uma forma mais leve, sabe? Dá certo. Meu cabelo é a prova viva disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui pra mim, me conta se você tava com saudade de rotina capilar aqui no canal e se você quer ver mais conteúdos de cabelo por aqui, porque eu quero trazer mais, incluindo os vlogs, porque eu sei que vocês amam esse tipo de assunto, né, de cabelo, e eu também amo trazer pra vocês. Beijão pra todas vocês. Bora lavar o cabelo, hein? Ó, tô de olho em vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.